Música O curso de ciência da computação da UFPEL foi criado no ano de 1994 e é hoje um dos cursos de computação mais tradicionais do nosso estado. Ligado atualmente ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico, conta com 27 professores do seu corpo docente, atuantes em ensino, pesquisa e extensão nas diversas sub-áreas da computação. O ingresso no nosso curso é semestral, pode acontecer via SISU ou PAV em um total de 50 vagas por ingresso. Além disso, o nosso curso é diurno, integral e o tempo mínimo previsto no projeto político-pedagógico para a conclusão do curso é de oito semestres. A ciência da computação proporciona ao aluno conhecimento para atuar como pesquisador científico na área de processamento de linguagens naturais e inteligência artificial ou como profissional do mercado de trabalho, podendo atuar como desenvolvedor de software, como cientista de dados ou até mesmo como desenvolvedor de games. O curso de Engenharia de Computação, ligado ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico do UFPEL, existe desde 2010 e oferece 40 vagas anuais com entrada via SISU e PAV. O curso possui duração mínima de 10 semestres, sendo diurno e integral. A Engenharia de Computação tem por objetivo formar profissionais capazes de desenvolver sistemas computacionais, ligando hardware, software e sistemas digitais em geral. O curso também proporciona formação sólida em áreas básicas da engenharia, como física e matemática. Os 27 professores do curso atuam em ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo projetos em áreas de ponta da Engenharia de Computação. No decorrer do curso de Engenharia de Computação, a gente estuda diversas áreas da computação, como inteligência artificial, robótica, microeletrônica, eletrônica, sistemas de controle. Além disso, existe o comprometimento dos nossos professores em trazer o atual estado da arte para a sala de aula, qualificando assim e a gente ainda mais no mercado de trabalho. Estou deixando pronto para ocupar várias posições em empresas, como projetista, como gerenciador de projetos, enfim. Os cursos de computação desenvolvem dezenas de projetos de pesquisa. Esses projetos envolvem muitos alunos de graduação, especialmente aqueles alunos que são bolsistas de iniciação científica. Esses projetos de pesquisa abordam diversos temas de interesse da área de computação, e eles estão ligados principalmente às linhas de pesquisa dos nossos docentes. Essas linhas são sistemas inteligentes, fundamentos de computação, processamento paralelo distribuído, sistemas digitais embarcados e multimídia e processamento digital de sinais. A Conectar, incubador de base tecnológica da UFPEL, possui um ambiente propício para o desenvolvimento de empreendimentos inovadores em diversas áreas. Vários alunos e agressos da computação possuem empresas incubadas que atuam no desenvolvimento de plataformas digitais, para mediação de serviços ou no desenvolvimento de produtos sofisticados para análise de dados. Além de propiciar a geração de empregos na região, as empresas incubadas também oportunizam a interação com a universidade. Na computação, temos professores e alunos atuando em projetos para o desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial, ciência de dados, visão computacional e internet das coisas, que são aplicadas em áreas como educação, saúde e agricultura. A HUT8 é a empresa júnior da computação. Uma empresa júnior é uma associação de alunos da graduação, sem fins lucrativos, cujo objetivo é fornecer uma experiência de empreendedorismo para os alunos durante a sua formação. Criada em 2014, a HUT8 fornece serviços ligados à computação para a comunidade local. Ela ainda funciona como um berço de ideias inovadoras, onde produtos e serviços são criados, que eventualmente vão gerar novas empresas autônomas. Participam da HUT8 alunos da graduação da ciência da computação e geria de computação, mas também design gráfico e design digital. Os alunos dos nossos cursos de computação também têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos no cotidiano da comunidade, através de diferentes projetos de extensão, como, por exemplo, o projeto EXPC, o qual tem como objetivo introduzir o pensamento computacional no ensino fundamental. Nesse projeto, os nossos alunos realizam atividades nas escolas do município, trabalhando de forma lúdica diferentes conceitos da computação. Os alunos egressos dos cursos de computação da UFBEL possuem uma forte inserção nos programas de pós-graduação do país e no mercado de trabalho nacional e internacional. Hoje, temos alunos atuando em todos os continentes, pelos quatro cantos do planeta. Estamos inseridos em empresas nacionais e internacionais, desenvolvendo tecnologia de ponta e fazendo a diferença para a construção de um mundo melhor. Carregar o diploma de computação da UFBEL é a certeza de contar com uma formação sólida e de excelência para atuar no mercado de trabalho. Carregar o diploma de computação 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 Carregar o diploma de computação